Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre outro assunto hoje da nossa série Você é Caveira ou Você é Nutella? Ah, e é bem simples a pergunta, é, você já andou com uma garrafinha de água no seu carro porque o seu carro ferve? Garrafinha não, tem que ser uma garrafa de dois livros. Você já fez isso alguma vez? Ah, o que acontece? Alguns carros aí acontecem de ter o superaquecimento, por quê? N motivos Ah, pode ser problema em alguma coisa aí que aciona a ventoinha, algum sensor ali que devia acender uma temperatura e acender a ventoinha e não vai. Pode ser uma mangueira aí do seu sistema entupido, pode ser pior, pode ser uma mangueira que rompeu e você não viu. Pode ser porque não colocou ali a água. Seu carro tem N fluidos e eles vão esquentar porque o motor trabalha com explosão. Então Piazada, a minha pergunta é, você já andou com uma garrafinha de água? Ah, pode ser problema na bomba d'água, a bomba d'água não está funcionando legal ali, não está bombando a água ou até a bomba d'água travou, acontece dela travar. Então N motivos podem levar o seu carro ao superaquecimento O que que fazer quando o carro superaquece? Bicho, para e espera esfriar. Se você insistir em rodar com o teu carro todo superaquecido, você pode vir a fundir o teu motor, por quê? Ele está trabalhando numa temperatura maior do que ele foi projetado para trabalhar. Qual que é a temperatura normal do motor de carro? É pouco menos do que a temperatura que a água ferve. A água ferve a 100 graus, o pessoal aí de física e química não vai me falar que quando está no litoral é uma temperatura e aqui é outra. Menos que 100 graus, vamos usar essa medida É o que o teu carro tem que trabalhar. Esse meio do teu ponteiro aí é mais ou menos isso Quem tem um grauzinho desenhado? Se ele trabalhar acima disso, ele já não está trabalhando numa temperatura normal Pode ser um sinal de alguma coisa. Se o teu carro começa a passar daquilo dali, já é um indício para você ir procurar um mecânico ou você mesmo começar a observar que a água do teu carro está sumida Queimar junta do cabeçote é a coisa mais fácil do mundo, pesada. Eu mesmo sei Queimar junta de escape também é fácil de queimar. E vir afundir o motor por falta d'água A gente não quer, né, pesada? Então a minha pergunta é Você já andou com uma garrafinha no seu carro? Você sabe como é que funciona o sistema de arrefecimento do seu carro? Você sabe como é que faz para espirar o motor? Beleza, pesada? Então é isso aí. De resto, tudo de bom para vocês? Aquele recadinho de sempre Tá gostando dos vídeos? Deixa um gostei, um joinha para mim Não tá gostando? Deixa um gostei Tem algum comentário para fazer? Faz aí Quer ser motorista Uber? Tem o link aí Quer ser motorista 99 Pop? Tem o link aí E é isso aí, pesada Vamos sair aí, vamos ganhar dinheiro Mas vamos sair preparado, vamos sair caveiras Para ganhar dinheiro. Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês Tchau? Pois é